Estava com saudade de você já, 2017 começando e eu nem tinha dado um oi ainda para a nossa comunidade. Eu quero saudar você de maneira especial, os amigos da igreja do Tatuapé, da Moca e os demais que vão acompanhar a gente durante essa sequência toda especial dos 10 dias de oração de 2017. Nós vamos estudar sobre os eventos finais e como a gente vai se preparar e se aproximar mais de Deus através da oração para estarmos com o coração em paz diante de todas as coisas que estão acontecendo no mundo e que principalmente no teu coração aconteça o principal, que é você se conectar com Deus. Essa semana vai começar de maneira especial, aliás, esses 10 dias de oração vão começar de maneira especial. 6 horas da manhã, tá preparado? Quinta-feira, dia 9, você tá vendo esse primeiro videozinho, eu quero te chamar para um desafio. 6 horas da manhã, mas pode ficar tranquilo, das 6h às 6h30, dá tempo de você correr, voltar para o metrô, pegar o carro. Vem aqui para começar com a gente os 10 dias de oração, 6 horas da manhã, dia 9. E aqueles que vierem vão receber a revista, a revista física, porque a eletrônica você vai receber durante todos os dias aí no WhatsApp, que nos une na comunicação. E eu gostaria que você estivesse junto com a gente. Já pensou começar bem o ano, as atividades do mês de fevereiro? A Igreja do Tatuapé, a Igreja da Moca e as demais igrejas ao redor de todo o Brasil estão unidas nesse pedido especial a Deus sobre o derramamento do Espírito Santo e o nosso preparo espiritual para cada uma das atividades que a gente vai realizar na nossa vida e também como igreja para abençoar outras vidas. Te espero 6 da manhã, aí no dia 9, quinta-feira agora dessa semana. Vem começar esses dias de oração com a gente. Um abraço, a gente se vê! Tchau, tchau!